O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha, agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia, essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia, pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, aí vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, aí vai, vai, vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Vem camisa, vem camisa Vem camisa Vem camisa Vem camisa Vem camisa Vai tomando e se apaixona Vem camisa 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 Depois do McDonald's Até o 12 Depois do McDonald's Até o 12 D.L.M. que tá tocando Tropa de Guarulhos, fora do normal Essa tropa de Guarulhos, tá no pique novo O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha Agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia Essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia Pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Senta, senta, vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai O bravo de Guarulhos Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Vai tomando esse apaixone Vem camisa, vem camisa Vem caminhar, vem caminhar, vem caminhar Vem pôr do McDonuts, até o dia DL, DLM que tá tocando Tropa de Guaruz, fora do normal Essa tropa de Guaruz, tá no Pique Lobo DL, 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 DL DL, 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 DL